Música A gente está aqui no Campus Agrárias porque agora à noite vai acontecer as últimas apresentações de trabalho das 6 às 9 da noite. Esse turno extra foi criado justamente para quem não pôde participar nos turnos da manhã e da tarde. A gente está aqui com o professor Rodrigo que é coordenador do ENAF. Professor, por que foi decidido criar esse turno extra justamente aqui no Campus Agrárias? Bom, nos anos anteriores aqueles estudantes que frequentam os cursos noturnos, portanto trabalham durante o período da manhã e da tarde, não tiveram a possibilidade de apresentar os seus trabalhos de atividades formativas, então das monitorias, do PET, do PIBID, alguns estágios podem ser apresentados também. E nesse ano a gente decidiu dar oportunidade para essas pessoas apresentarem seus trabalhos e aqueles que desejarem participar como ouvintes também estão incluídos agora nesse período extra que a gente criou para o ENAF nesse ano. Bom, e serão oito apresentações de trabalho. Se você ficou interessado, é só vir aqui para o Campus Agrárias a partir das 6 da tarde. Música 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 Música